Vocês viram o pet que eu peguei ontem? Eu coloquei nos réus da Twitch. Quem viu? Essa parada nova não dá muito power? Não dá muito poder não. Mas dá power, tá ligado? Eu ganhei 1k ontem. E eu sou um coitado. Acho que eles podiam botar um peito e falar já 3 nessa conta, não podia? Olha aqui o que eu peguei ontem, ó. Porque não tem tesouro ainda. Essa é a novidade do momento, mano. O melhor pet do game pra tal vez. Eu acho que eu tiro o Grifavalo, mesmo ele sendo tier 3. Não sei, eu tô realmente pensando em como vai ser minha build ainda. Redução de crítico e redução de esmagamento. Eu uso aqui também, ó. Redução de PvP também. Aquele que você postou no story da Twitch era o pet. O pet que eu roletei ontem, eu roletei 5 vezes. E peguei o Imperador. É o melhor pet de redução pro jogo, pra taoista e lanceiro. Lanceiro, eu tenho minhas dúvidas. Essas foram lanceiros muito tanque, né? Mas na taoista é o melhor pet, com certeza. Quando você pegou, eu quebrei o selo. Veio, acho que foi dragão. Daí eu roletei 5 vezes. Roletei 5 vezes. Eu tinha 7 re-roll. No quinto veio. Veio o Sumashan, veio o Rei Douro. Mas eu não quis subir nenhum desses dois pets. Ele entrou na pool de roletas? Entrou, já falei, pô. Falei, tem uns dias aí, a galera perguntou. Eu falei, a galera não acreditou. Eu falei que entrou. Sempre que nasce um outro, nasci uns dois pets novos aqui. E o anterior entra no re-rollete. Esse pet aqui que eu não curti, não. A borboleta é ruim, não? É verdade, mano. Ela é horrível. Falta muito pra ser ruim. É desperdício, mano. Dragon não usa borboleta, não. A borboleta é o Mazda. E não é à toa que é um bingo. Borboleta é pet de taoista, tropa. É igual esse pet aqui, ó. Imperador, ó. O Felipe veio. Ah, mas foda-se. Isso aqui é pet de taoista, mano. Borboleta é a mesma coisa. Trezent de Kritieva, mano. Não vai adiantar nada. Porque o boneco é muito forte. Os shark target nessa conta são tão fortes quanto. Não adianta ter trezent de Kritieva. É desperdício. Ou você ataca ou você defende. Os dois não dá, mano. Nesse jogo aqui, véi. Taoista. Antes fosse trezent de Eva. Aí era outra história. Aí o nosso diálogo seria diferente. Kritieva é um status muito falho, mano. As pessoas se iludem muito com Kritieva, mano. Kritieva é legal se você for igual o Brolung lá, ó. Com cinco mil e novecentos. Eu jogo aqui, pô. No meio de todos os mega aqui do game com três mil e setecentos de Kritieva. Aqui o foco é a defesa física, mano. E redução, né? Flat, né? O bagulho mais OP do game é redução de habilidade, mano. Redução de habilidade é OP, mano. A melhor orb pra taoista é a que é esse boneca que tem, ó. Nossa. Botou no seis, mano. Ele tá upando essa bosta, mano. Pô, chama a polícia aí, velho. Na moral, que crime, velho. Tava no cinco essa merda, velho. Vai upar pra caralho, hein, monstro. É ataque, pô. Físico e mágico. E ult. É por isso que essa conta é uma bingola, mano. Quatro reforja, mano. Isso é louco. Era pra ser muito pica esse boneco, velho. O sword tail é bem buildadinho, mano. Esse cara aqui é forte, mas aquele ali é bingola, mano. E esse daqui joga o jogo, tá? Esse daqui joga o jogo, esse carinha aqui. Bate, pô, ele me mata. Lógico. Eu já tirei x1 com ele. Ele não me mata, né? É, então, ó aqui, ó. Como quando o cara joga direito. Olha aí, ó. Tudo que a gente tava falando, ó. Eu nem conheço o cara, mano. Nunca nem falei com o cara. E olha aí, ó. Quando o cara joga o jogo. Não precisa de muito pra jogar mira, não, mano. Só metade do cérebro já tá bom. Só o lado esquerdo. Nem sei, ó, viado. Olha as orbs dele, mano. Aqui, se ele botar um baratãzinho ali, quando ele opar 163 ou um reidouro, já tá safe, tá ligado? Pra tirar, ou botar um cetra no lugar do King Lord ali. É gringo. Olha aqui, o do time. O do time. O do time, ele usa um... Ele tirou, pelo menos, né? Ele usa um sumacho na build e usa um chumacho na orb, mano. Top, mano. Vai tomar debilitação de ninguém no jogo, né? O Arrante é o respeito, porque ele é mago de batalha. Ele assume o posto e não fica de conversa fiada, pelo menos. O Arrante é porradaria. E ele tem a prata pra isso. Esse aqui é porradaria também, ó. Big Monstro. 2, 2, 2, 3. Tá, isso aqui é coitado, pô. Esses caras aí tudo caixa, pô. Dragão de Mineras? Sim, o dragão aqui é Fomineras. Podia fazer igual ali o Bromong G, né? Usar o dragão. O Tato da hora. Soturna tem a ult podre? Fala de ult aqui na minha live, não, mano. Fala de ult na minha stream é bom, mano. Talvez tu não tenha ult. Meu, eu penso assim, o Bromong é uma piada, né? Que ela tá falando, um dragão, mano, lendário, hein? Nossa, é inapossível, mano. Que desperdício de comida, véi. Se o boneco fosse um boneco, assim, um boneco muito, muito forte. Em que já tivesse tudo upado, eu até entenderia, né? Mas um boneco coitado daquele. Tato igual a nós. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis e real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.